Alô, Viva Esportes está chegando e confira aí os destaques do programa de hoje. Uma estrutura e um clima super especial marcaram o aulão de hidroginástica do Dia das Mães. Vamos ver como foi o desempenho dos associados do Clube Curitibano na segunda etapa da Liga Metropolitana de Futimeza. E no terceiro bloco você fica por dentro de como foi o seminário de Karate Jutsu, realizado aqui no Curitibano com a presença do treinador do Vitor Delfort, o Vinícius Antony. O Viva Esportes está no ar. As associadas do Clube Curitibano ficaram surpresas e espantadas positivamente com a estrutura montada na hidroginástica especial do Dia das Mães. Você quer conferir o aulão? Pega aí! Luz, Música, Aulão. Uma estrutura toda especial foi montada para oferecer um ambiente agradável às associadas que participaram do aulão de hidroginástica, promovido especialmente para as mães do Clube Curitibano. Todo o esforço da organização foi recompensado com a surpresa que as associadas encontraram. Nossa, não podia ser melhor! Está ótima, está uma animação, todo mundo pulando. Eu estou adorando, todas estão adorando, tenho certeza. Foi uma surpresa, foi muito mais do que a gente esperava. Nós sabíamos que ia ter, mas não com tanta animação, com tanta vibração assim. Está muito bom, muito bom mesmo. Eu sabia que ia ser bom, mas foi melhor do que eu esperava. Eu estou achando bem especial, bem divertido, um momento bem bacana. Com essa animação toda, então, é melhor ainda um bom presente para as mães. Mas para que tudo saia perfeito e possa surpreender as mamães, assim como aconteceu, é preciso planejar com antecedência e pensar em cada detalhe. A gente começa uns dois meses antes, contratando DJ, barmans. É toda uma logística preparando para esse dia que está sendo bem legal, muito legal. As mães estão adorando. Durante todo o aulão, alegria e alto astral não faltaram em nenhum momento. Cada professora usava um ritmo de música diferente, o que fazia com que o aulão ficasse ainda melhor. O clima era tão contagiante que nem mesmo as outras professoras conseguiam ficar paradas. Quando nós chegamos e vimos as luzes, né, Sofia, os drinks, para as crianças sem álcool, muito legal, muito criativo. Eu fiz aula delas quando eu estava grávida, das duas. E agora eu voltei para fazer com elas. Claro que a oportunidade de participar do aulão com a companhia da filha, deixa a atividade dentro da água muito mais divertida. Eu estou achando, assim, divertido porque a gente está com as filhas e porque a gente consegue fazer atividade física se divertindo. Eu acho que está sendo bem legal. Mais por estar com a minha mãe me divertindo do que por estar realmente na aula. Eu gostei bastante. Foi um evento muito legal, parabéns pela organização e muito legal a participação das associadas, as mamães do Clube Curitibano, nessa hidroginástica, um aulão bem bacana. Daqui a pouco o assunto aqui é futmesa.